Polícia Civil do Estado de São Paulo, DENARC, 30 anos combatendo as drogas e educando a prevenir. O DENARC de São Paulo tem passado por uma grande transformação. Mudou os processos, está mais eficiente e seguro. Em apenas 3 anos, tem superado seus próprios recordes. Resultado de profissionalismo, gestão estratégica e foco na atuação. De 2015 para cá, o DENARC apreendeu mais de 54 toneladas de drogas, prendeu cerca de 1.500 traficantes, apreendeu 419 veículos e tirou 187 armas de fogo de circulação. No mesmo período, incinerou cerca de 70 toneladas de drogas. Uma quantidade equivalente a muitos milhões de reais se comercializada nas mãos dos traficantes. Um prejuízo expressivo contra a economia do crime organizado. A missão do DENARC paulista é englobações preventivas, repressivas e de inteligência contra o narcotráfico e a criminalidade organizada. Sua estrutura organizacional conta com uma divisão especializada na investigação de narcóticos e de lavagem de dinheiro, que atua especificamente na área investigativa operacional. Uma divisão de prevenção e ensino, que ministra cursos e palestras, e dá especial atendimento a familiares e dependentes químicos. Além de um grupo de operações especiais para emprego estratégico em ações de combate ao narcotráfico, cujos policiais possuem treinamento constante e seguem um padrão operacional de atuação. Tem também o importante setor de depósito de drogas, que trabalha com uma política de compliance para minimizar riscos e fiscalizar o cumprimento de regras, além de sua singular unidade de inteligência policial, que mantém intercâmbio de informações e possui uma expertise diferenciada para o sucesso das operações. Esse é o novo DENARC de São Paulo, sinônimo de profissionalismo, respeito à legalidade e compromisso com a excelência. DENARC DENARC